Fala galera marota, bem vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa quem gosta de chiclete? Todo mundo gosta de chiclete né? Ping Pong, Big Pig, Babalu, um bolete e várias outras marcas, mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui chiclete de um metro de comprimento, não acredita? Então eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Ó, chiclete de um metro, um metro de chiclete, aqui ó, chama, ó, tá vendo ali ó, para você ver que não é mentira, ó, chiclete Big Girafão, o chiclete mais pescoçudo que você já viu, chiclete Big Girafão, o chiclete mais pescoçudo que você já viu, correto? Aí eu falo, mas que caramba que o cara inventa um chiclete de um metro, aqui a girafa, aqui ó, aqui a pata da girafa, ali vem o pescoço, tcharam, aí está, chiclete de um metro, beleza? Eu vou guardar ele, até amanhã à noite, porque aí eu vou abrir com uma criança, para a gente ver como é que é esse chiclete por dentro, entendeu? Aí ó, é um metro mesmo cara, um metro, ó, um metro, ele vem aqui ó, são, foca, ó, contei uma unidade, chiclete, big girafão, e ele contém, ué, caramba, cadê? Só sei que é 100 gramas de chiclete, que achei, aqui ó, goma de mascar, sabor, uva colorida e aromatizante artificial, contém uma unidade com 100 gramas, é um chiclete galera, um chiclete, o Big Girafão, ó, beleza? Então, se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? É o chiclete Big Girafão, fechou? Tamo junto, valeu e é nóis!